Farmácia assaltada e o crime é registrado por câmeras de segurança desse estabelecimento que fica no bairro do Cordeiro. Um dos bandidos ainda pegou uma sacola, veja que ousadia, pegou uma sacola e deu para a atendente, disse bota o dinheiro aí dentro, solta aí. Foi uma ação ousada e rápida que durou cerca de dois minutos. Os suspeitos entram no mercadinho, sem se preocupar em esconder o rosto. Os dois abordam as funcionárias e logo anunciam um assalto. Um deles obriga a vítima a seguir até o caixa e retirar o dinheiro. O comparsa se aproxima com a outra funcionária e começa a pegar as cédulas. Observe que ele está com uma arma na mão. O suspeito manda a mulher pegar uma sacola para colocar o restante do dinheiro. Segundos depois, o de boné vermelho retorna e chama o comparsa. Os dois seguem até a parte de trás do estabelecimento. O de boné preto retorna para vigiar as funcionárias, enquanto o outro pega alguns produtos do mercadinho. Em seguida, eles retornam e vão embora. As imagens não mostram mais os criminosos fugiram a pé e tranquilamente pela rua do Mercadinho, que fica no Cordeiro, na zona oeste do Recife. O dono do estabelecimento prestou uma queixa na delegacia do bairro no mesmo dia em que o roubo aconteceu, que foi na última terça-feira. A polícia pede ajuda para tentar identificar os assaltantes. A delegacia do Cordeiro está investigando o crime. Se você tiver qualquer informação sobre esses bandidos, ligue para a delegacia do bairro 3184-3406. Estão aí as imagens para ajudar na identificação. Se você os reconhece, entre em contato com a polícia. Está aí o número. O número.